Música Eu quero saber uma coisa A lei do eixo só funciona contra a gente? 2x0 do Pedro Raul hoje, pode enfrentar e acabou o jogo já A lei do eixo funciona a nosso favor? Quero saber de quem vai ser o gol Eu só quero a vitória Domingo jogou pra caralho e não ganhou Pode jogar mais ou menos, pode jogar na retranca Pode jogar no caralho que for, só tem que ganhar 2x0 Pedro Raul É a lei do eixo então? Normal Fala rapaz, joga o resultado aí que vai ser hoje 3x0 Bascão Só quero saber uma coisa, vai ter gol do Pedro Raul ou não vai? 2x0 2x0 2x1 Quem faz o gol? Pedro Raul e Gabriel Peck Caralho, todo mundo que eu pergunto fala que é Pedro Raul É o Pelé e Gabriel Peck Rapaziada, pergunta pros três Tem gol do Pedro Raul? 2x0 2x0 Bascão 2x0 2x0 Contra 1 Não, 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 contra 2 Não, contra 2 Acompanha o canal da Risconde aí 3x2,90 Não, contra 2 O que é isso? Bota pra cumprir! E não pôs as rodas na porrada da Valeu! Pai, pô! 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 Todas que vieram Pelo meu pastor Pelo único amor Pra letrar é meu pastor Pra letrar é meu pastor Pra letrar é meu pastor Eu sou o homem sincero E pelo amor que vem Pelo meu pastor Pelo único amor Pelo meu pastor Pelo único amor 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 Amém. Amém. É completamente Brasília, né pai? Salve, salve. Canal de 1898. É Vasco, caralho. Vamos. Um a mais em campo é obrigação, né? Não. É 2 a 0. Um para o Peque e outro para o Pedro Raul. O meu Vasco! Davi, Davi, Davi meu Vasco! Davi, Davi, Davi meu Vasco! O meu! O meu Vasco! Eu vou falar uma coisa aqui no off, baixinho para ninguém ouvir. Um a mais. Esse jogo é a cara do Nenê. Esse jogo é a cara do Nenê. Bota o Borua. É uma pão fora, Amém. Valtra! É uma pão fora, a calma fora. É uma poça protetora, Quelquartement. Valtra! Alem, Alem, Alem! Campeão, o seu campeão, o seu campeão, o meu campeão, mas com a sua glória é sua história, é relegar, Você só me tóra, quando o que me fez, essa é a FAO никê! Vamos數irinhos, podemos lutar,雪one vai ser global. Aplausos 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 Eu estava com saudade de cantar esse samba, pô! Eu estava com saudade, pô! Ela voltou! Fez o primeiro gol a abrir a porteira! Ela voltou, pô! É samba, pô! 3x0, 3x0, já foi! Foi o primeiro a abrir a porteira agora! Tchau! Amém. 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 É bom, é bom, é bom. Fala caralho! Gostoso! É bom... Pedro Raul, eu te amo, caralho! Futa por nós! Vai o maluco! É o Pedro Raul É o Pedro Raul Vai do lado, é o mesmo alto, é o mesmo alto Vai do lado, é o mesmo alto, é o mesmo alto É da rebelde, igual o mal de você O seu estado se levanta, eu passei 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 Aplausos 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 Aplausos